Eu sou a pele, me muda, do ar qualquer que não hesita o pensamento em você Eu tava tanto de você, Junior Alves estoura Quem gosta de sofrer, se acerta, seja Junior Alves, é que vou Eu tava tanto de você, eu tava tanto de você Eu tava tanto de você, eu tava tanto de você